Música 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 Bora, vem cá, Duncan Vamos lá? Vai, no 3 1 5 Eu escrevi no chat S Porra, no 3 Vai, 1, 5 Como, porra? Deu, o cacto inflamado Ó, Sculpe Fala, doido Deu, carai Moleque, é o seguinte Fazia tempo que não Pode falar, doido Pode fazer uma prisão? Nossa, nossa, nossa Fazia um presídio? Eita, porra Morreu Deu, carai Que pa molhado Ó, Sculpe Fala, doido Esse Sculpe é foda Moleque, é o seguinte Voltamos nessa uva É nós 3 de novo nessa prela Ó, Kedon, Kedon, Kedon Fala Posso fazer uma previsão aqui? Pode falar Vai... É... 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 Eu falo Calma aí Antes de eu pedir pra fazer uma previsão Tava tocando aquela musiquinha Aí agora tá tudo em preto e branco Acertei? É... Eu acho que ainda tá em preto e branco Agora quando eu falar alguma coisa Vai voltar a cor do vídeo Quer ver, ó E aí vai tocar aquela musiquinha Que eu esqueci como que é Mas você sabe qual é a música que eu tô falando A música é do Minecraft Sim, quer ver, ó Olha só Tá preto e branco ainda, certo? Tá preto e branco Tá tudo negro Aí, ó Como vai voltar a cor Como voltar a cor do vídeo com o Donkey Gamer Tá legal? No 3, ó No 3, tá bom 1... 2... Voltou Ih, voltou caralho 3... Ô Scope! É uma miséla, fala doido Moleque, é o seguinte Naquele bagulho louco Por que que eu tô fazendo uma casa aqui? Dande-se Ô Scope! Fala tu! Scope! Scope! Escoope! 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 É o seguinte, Don, onde você tá? Moleque, eu tô indo pro meio Ô Scope! Fala tu! Moleque, você falou aquele bagulho É um bagulho louco Você chega no vídeo do Donkey Gamer naquela Rostentação Você fala como? Naquela Cheguesses doido mesmo e dane-se CHEGASSES DOIDO! DOCA! Ô Rafa! Meu nome Puta que pariu Sabe que ele ia falar oi? Olha só O Rafa me respondeu assim Oi Ô Rafa! Oi Eu sabia Ô, você chega no vídeo do Donkey Gamer naquela insanidade doida mesmo Você chega falando como? No vídeo do Donkey Gamer Sabeço! Teu carai! Nossa! Tem um cara dando uma flechada no meu cu! Ai, ai, ai Nossa! Rafa, Rafa! No meu cu! Ô, não, quer dizer Ô, Scope! Tem um cara aí! Scope, filho da puta! Tava sem vida, ela só me bateu! Scope! Tem um cara aí! Scope, tem um cara aí! Ah, mas a xereca tá doida! Pera aí, moleque! Rafa, fica ligado na minha retaguarda, Rafa! Cadê você aqui? Escoope! Mata o cara! O cara tá invisível! Mata! Mata ele aí! Mata ele aqui! Fui mal! Foi mal! Foi mal! Calma! Calma! Ele tá aqui! Olha aqui! Ele tá aqui! Achei ele! Achei a previsão do tempo! Cadê ele? Vai! Ai, meu ator do tempo! Pera aí então! Pera aí então! Pera aí então! Pera aí! Pera aí então! Pera aí! Sai de dentro da casa! Sai de dentro da casa! Sai! Ele tá em cima da... Ele tá em cima! Ele tá em cima do... Do castelo peludo! Ele tá com o TNT! Puta que pariu! Que foi o viado que tá com o TNT? Ô cara! Ô mano! Ai eu não tô andando! Puta que pariu! Eu escrevi um monte de coisa no chat! Eu caí nessa fruta! Rá, te embora mano! Ô Donkey! Oi! Eu tenho que falar... O caralho! Que vigona transuda, meu amigo! Eu acho que a sua época no YouTube já passou já, desculpa! Então eu acho que você devia ficar quieto! Você acha? Sim! Calma! Antes de tudo! Antes de tudo! Eu tenho que te mostrar um instrumento que o Veno Xtreme usa muito! Posso? Qual que é? Pode! Vai lá! Esse é o machado da ostentação! Vem cá! Vamo! 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 Vocês tão no meio! Tamo não! Eu acho que vocês tão do outro lado do castelo! Eu não consigo ver! Ah! Achei! Você jogou água? Jogou? Eu vou jogar água! Tira a água! Tira a água pra eu ver! Que pariu mano! Eu vou morrer viado! Sai dai Donkey! Puta! O cara aqui! Olha o cara aqui! Olha o cara aqui! Olha o cara aqui! Nossa! Eu matei! Cheguei matando! Porra! Calma! Mano! Nós é foda! Mano do céu! Se esconde! Se esconde! Se esconde! Se esconde na cabana! Ah! Que bonapinto! Vamo esconder! Sai dai Scope! Sai dai! Vamo lá! E quem gostou gostou! Quem não gostou não se fodeu! Continua ai! Deu! A bigora! Deu! Não! Não! Olha aqui! Cadê vocês? Mano! Eu só sei que eu peguei já! Eu já vou nem pensar duas vezes! Mano! Eu to com quatro Enderpreu! Scope! Vem pra minha ilha Scope! Não! Tô aqui! Deu! Deu! Nossa! Como assim Rafa? Você morreu! Como eu me notou cara! Acho que eu to pegando o baú! Nossa! É mentira! É que eu to tomando borrada de neve! Ai caralho que pau! Da felicidade! Oi Scope! Oi! Você nunca aprendeu como matar com o Donkey Gamer! Como você... Como matar com o Donkey Gamer! Pra você pegar velocidade! Não tem nego ali! Você tem que pegar velocidade! Pra você pegar velocidade você tem que fazer isso aqui! Tá ligado? Você fez isso aqui! O que você vai fazer? Ai! Pegou bolinha de neve! Tá ligado? Rafa! Dá bolada nesse cara! Olha! Dá bolada! Esse Rafa! Como matar com o Rafa Craft! Eu acho que eu quero morrer! Como matar com o Rafa Craft! Oi Scope! Fala tu moleque! Vem pro meio! Vem pro meio! Vem pro meio! Vem pro meio! Vamo pro meio! Mano! Eu matei outro Donkey! Vamo pro meio! Vamo pro meio! Vamo pro meio! Vamo pro meio! Scope! Rafa! Vem pro meio! Tô no meio! Galera! Me salva galera! Pelo amor de Cristo! Eu tô com o cara aqui! Ele é peludo! Calma! Na onde? Calma! Calma! Morreu! Morreu! É só no Duke Gamer! Scope! Scope! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não! Se esconde! Se esconde! Que pau grosso! Rafa! Meu nome! Scope! Fala tu! Vai pra ilha do Rafa moleque! Vai pra ilha do Rafa! Deixa ele comigo! Deixa ele comigo! Filho da puta! Ele não morre! O cara é camuflado! Rafa! Oi! Deixa eu matar ele! Como matar com o Duke Gamer? Ostentação! Você tem flecha? Tem flecha! Tem um arco! Hum! Ele se equipou de diamante! Vai morrer nunca! Não tem problema! Não meu parceiro! Aquele do Duke Gamer bro! Eu falo pra você Rafa! Não tem como trocar não! Vem pra ilha! Vem pra ilha! Vem pra ilha do Rafa! Eu também to indo pra ilha do Rafa! Ô Rafa vai completando aí! Nossa senhora! O cara ta no meio! O cara ta no meio! Eu to indo! Eu to indo! Mano calma! A estratégia! Me da corre! Puta que pariu! Vai tomar no... Ah! Te importa! Bugou essa pra... Eu morri mano! Como assim mano? Ah! Te embora a carnicia! This is my favorite part! Right here!